Salve salve turminha do canal Aperte Start. Estamos com o futebol do canal. É o futebol do Mario. Mario Strikers Charged. Que tal? Bora? Vamos fazer aqui um joguinho simples chamado Domination Mode. É uma melhor de três. Beleza? Beleza. Colocar o dois aqui, tá bom? Vamos lá. Minutos. Cada partida vai durar três minutos por tempo. E a Lilian vai jogar com a gente aqui. Quem que você quer que seja o nosso capitão, querida? Pode ser o Mario mesmo. Que Mario? Essa é boa, hein? Essa você nunca ouviu, hein? Inédita. Mario. Nós vamos jogar com o time do Luigi. Vai ser uma batalha de irmãos, galera. Beleza? Eles vão acertar as diferenças. Esse jogo é uma zona. Esse jogo é a zona do macaco louco. No gol, a gente vai ter... Deixa eu colocar um gordo aqui. Coloca um grande. Deixa eu ver. Não tem um grande. Não tem. O Moulian. Esse aqui, o Castor, vai pegar no gol. Beleza. A tartaruga serve... Fica bem aqui. E a birdo é forte. Ou você prefere o fantasma? Eu quero o fantasma. Então deixa eu tirar a birdo aqui. E entra o fantasma. Hihi! Beleza. Acho que a gente tá com um bom time aqui, ó. Agora dá pra gente mexer no time do Luigi? Ah, dá. Dá pra mexer no time do Luigi. Bom, mas bem fraquinho. É, não. Acho que aqui tá fraquinho, ó. Tem um cogumelo. Muito bom. A gente vai levar um couro, mas tá bom. É, deixa eu botar um fraco aqui nele. Deixa eu ver. O Toad. Bota o Toad aqui. Beleza. Tá cheio de cogumelo. Aqui o cogumelo é fraco. Ó, esse aqui tem que ser a tartaruga. Bora, 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 bora. E aqui vai ser o Castor. Castor, tartaruga, fantasma e Mario. Bora. Bora? Feito. Beleza. Vem pro home aqui. Nós dois vamos jogar com outro computador. E boa sorte pra gente, porque esse jogo é difícil pra BDL. É difícil, gente. Ó, qual quadra? Tem a quadra de grama. Não. Ó. Tem a quadra da Ilha do Trovão. Areia. Sala de aula. Battle Dome. Estádio do Bowser. Campo da Cratera. Estádio do Konga. O Palácio. O Palácio. Cana. Canos. Subterrâneo. E aqui vários locados que a gente vai ter que abrir depois. Bora. Qual que você prefere? Vamos no do Bowser. Pode ser. Vai. Vamos resolver a questão dos irmãos aqui na fase do Bowser. Beleza, galera? É agora, hein? Boa sorte. Mario vai resolver as diferenças com o Luigi. Luigi está cansado de ser o personagem secundário. Esse é só o coadjuvante. Começou. Vai começar. Vai começar a partida aí, galera. Olha o Luigi nervosão. Vamos. 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 Sorte para nós. Ai, meu Deus. Eu estou nervoso. Esse jogo não é fácil. Pode colocar. Eu já quero mudar de time? Só porque a gente vai perder? Sim. Aperta aí o Donnie. Põe aqui. Eu já posso. Donnie. Vamos embora. Vixe. De novo. Ah, já sei. Espera aí. Ele está fazendo burrada. Desculpa. Tinha um probleminha aqui, mas agora vai dar certo. Estou falando que ele está fazendo burrada. Donnie. Beleza. Agora a gente vai dar um resumo. Já tem até estatística. Se você quiser, zero minutos de jogo de bola rolando. Demos zero chute na bola. Começou o jogo aqui. Ai. Cuidado com o Luigi aqui. Ai, chuta. Ai, meu Deus do céu. Ai. Nossa. Olha a nossa defesa aberta aqui. Vamos. Vamos lá. Nossa. Olha que belo toque do meu time aqui. Opa. Opa. Tocacaruga sem vergonha. Devei falta. Já dei uma porrada nela, mas não adiantou muito não. Ai. Pega o Luigi. Alguém pega o Luigi. Beleza. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Olha o fantasma. Uh. Chuta a puta do Luigi. Luigi. Olha a torcida está ficando do lado do Luigi, hein. Eu estou fazendo falta sem bola. Nossa. Pegou. 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 Vai. Vamos lá. Olha o Mario aqui. Mario livre. Jogaram o batalha de tarugas no Mario, hein. Nossa senhora. Ih. Ixi. Ele bloqueou o Super Luigi. Ai, meu Deus. Faz falta. Está esvagando todo mundo. Oh, meu Deus. Pô, aí também é covardia, né? Você viu o tamanho dele, cara? Vamos lá. Bora, Mario. Ai, meu Deus. Pô, aí também zoou demais, né? Ó, chutaram o Mario. Vai. Vem. Ó. Ó, também fiquei um super fantasma aqui, ó. Toca a bola. Toca. Aí. Olha o... Uh, caramba. Eu toco a bola, mas ele não toca, pô. Mimimi. Ai. Ó, já tem jogador fazendo mimimi aí. Ó, lá vai. Lá vai. Nossa, uma tartaruga gigante aqui. Ai, pega ele. Ai. Ai. Defendeu o goleiro. Ah, não. Mario caiu no chão. Nossa, a torcida aqui tá muito contra, ó. Tô sendo até com o ativo do Luigi. Vem. Quase. Vamos tentar tocar a bola. Dá essa bola aqui, mano. Ó o Super Luigi. Pô, mas até quando ele vai ficar fazendo esse poder? Luigi. Ai, meu Deus. Deus do céu. Oh, me fizeram falta, pô. Vamos lá. Ó, 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 Mario. Cuidado. Ó, presta atenção. Olha. Ó, toca. Uh, você tentou encobrir o goleiro. Dá essa bola aqui, mano. Quase, mano. Na trave. Nossa senhora. Vamos. Vai, vai, vai. Ó o fantasma. Ó o fantasma. Ó o dibre. Vai, fantasma. Nossa, foi em cima do goleiro. Boa. Descarta. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Agora vai. Nossa, chutaram. Nossa, o negócio aqui tá dando choque. Vamos lá, time. Toca bonito. Ó o goleiro. Não. Gol. Chutou um capacete. Não foi a bola. Caramba. Eu chutei o capacete, foi. Vai, Mario. Devolve. Acabou o primeiro jogo e nós tomamos um porro de 3 a 0. Vamos ter mais dois jogos pra gente se vingar. Nossa, que feio. Nossa, que feio. Vamos recuperar. Vamos recuperar isso aí. Não esquenta não. Mario. 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 Ô, Luiz. Não vai chutar não. Pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Ó. Ô, fantasma. Faz isso não. Não perca a bola. Aí, Mario. Roubou a bola. Olha aí. Olha o toque. Olha o gol. Gol. Essa vez funcionou. Esse fantasma é bom, viu? Ele é rápido. Ele é rápido. Chuta o Luigi. Olha a briga dos irmãos aí. Toca a bola pro Mario. Olha o Mario. Tocou pra tartaruga. Vai. Não. Olha a tartaruga ali. Recupera a bola. Nossa. Olha a tartaruga sem vergonha. Boa. Fantástica. Ai. Eu gostei dessa. Ai, caramba. Vamos segurar esse jogo aí. Nossa, estão jogando tartarugona aqui. Aí, pegamos, pegamos. Vamos bola. Vamos bola. Vamos bola é boa. Nossa, que lhe é bola. Opa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuidado com tartaruga. Eu peguei o casco. Aí. Recupera a bola aí. Recuperei. Beleza. É nossa. Vamos segurar. Vamos prender a posse de bola. Vai, fantasma. Boa jogada, hein? Boa jogada. Aí. Melhor ainda. Melhor ainda quando faz falta. É melhor ainda quando faz falta. Mimi. 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 E olha o Superman aí. Olha a apelação. Tira a bola daí. Tira a bola daí, goleiro. Tira a bola daí. Que é fodeu. Ai, meu Deus do céu. Ai. 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 Acabou. Acabou o poder. Salvamos. Vai. Aí, ó. Nossa. Estão jogando tartaruga. Oh. Oh, caramba. Chuta. Chuta, adversário. Chutei. Beleza. Vai embora. Vamos embora, Mário. Toca. Ixi, jogaram tartaruga. Droga. Aí, dá essa bola aqui. Nossa. Tá tudo elétrico aqui. Vamos lá. Toca, fantasma. Toca. É agora. Uh. Quase na trave. Meu Deus do céu. Opa. Ai, meu Deus. Safado. Sai daí. Vamos lá. Lá vai. É agora. Olha o gol. Nossa. Congelaram a gente. Oh, meu Deus. Aí, roubei a bola. Vai, fantasma. Ai. Gol. Não, foi tartaruga. Não, não foi. Eu já ia gritar e não foi de novo. É um jogo muito nervoso. Ai. Ai, cuidado, galera. Defendeu. Nossa. Olha essa bola. Vai. Vamos lá, Mário. Caralho. Nossa. Atrás do armário essa bola, hein. Um chute desse. Eu não fiz. Segura. Segura. Segura que tá acabando o jogo. Vamos segurar a vitória. Uh. Ai. Olha que cuidado tem casca de banana. Vai, Mário. Daqui essa bola. Tira a bola do Luigi. Tem. Toca. Aí. Que belo chute, hein. Nossa. Eu joguei. Chutei bonito. Olha. Tá acabando. Dessa bola aqui. Cai, tataruga. Acabou. Ganhamos. Empatamos a série. É bom que não é por soma de placar agregado. Então a gente sempre tem uma chancezinha. Ó. Ó. Olha o gol. Olha o gol. Mário roubou a bola. Tocou pro fantasma. O fantasma falou. Agora eu vou se consagrar. E se consagrou. Nossa senhora. E agora é a morte súbita. Ai que nervoso. Agora vamos ter que jogar. Tu sabe o que não sabe, Mário. Que nervoso. Ó a torcida. A torcida está se movimentando no jogo. Ai 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 ai. O Luigi. Ó o Luigi tá nervoso. Ó falou. Mário, seu filho da... Ó o Mário. Chegando de paraquedas de novo. Fazendo-se entrar no principal. Mas tem que jogar. Não adianta só fazer firula. Ai. Tomo. Ó. Essa bola aqui, mano. Cara, eu apanhei de verdade aqui agora. Nossa, desculpa. Vou levar uma controlada. Ô meu Deus. Desculpa, querida. Vamos, vamos, vamos. Ó o Castor. Vai, vai. Ó o Castor. Tô com a bola. Tocou pro fantasma. Olha o Mário. Mário. Nossa, jogaram uma tartaruga aí no meio do campo. Nossa, olha o Luigi fazendo firula aí. Ih. Ai. Não. Defesa. Boca. Toquei. Beleza, beleza, beleza. Mandei lá pra frente. Cuidado aí, hein. Ó a tartaruga. Aí, peguei. Peguei a bola. Ai, meu Deus. Ó o Castor. O Castor foi esmagado. Vai, vai aqui. Nossa. Não. Olha o cogumelo. Tira a bola, tartaruga. Ai, meu Deus do céu. Toca pra Mário. Mário. Lá vem. Lá vem. Olha o gol. Ó o fantasma. Roupou a bola. Nossa. Virou uma zona de guerra esse jogo aqui. Tá todo mundo dando choque. Ai, meu Deus. Cadê a bola? A bola ali. Fecha o gol aí, goleiro. Aí, beleza. Ai, não joga a bola assim. Ai, caramba. Ó o Luigi. Ó o Luigi fazendo falta ali. Ai. Pega. Aí, boa. Boa, gostei. Ai. Ai, meu Deus do céu. Veio uma tartaruga gigante aí. Boa, boa. Pera aí que eu tô saindo. Ai, o Luigi. Olha o Luigi. Olha o Luigi. Olha a marcação. Tirou. Boa a marcação. Vai. Tocou pro Mário. Nossa, jogaram uma tartaruga aí. Tô pelada, cara. Nossa, tem três do ataque deles. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem. Ainda bem que não deu nada. Vamos lá. Nossa, sem bola eles já estão se pegando. Mimi. Mimi. Tá dando uma de papalegas aqui. Ai, caramba. Olha o gelo. Nossa. Dá essa bola aqui. Dá essa bola aqui. Não. Opa. Vai, goleirão. Aí. Ô, goleiro salvando o time. Ai, caramba. Olha a bola ali. Ai, meu Deus do céu. Vai. O goleiro teve que fazer milagre agora. Vai, agora. Vamos dar um chute a gol. Bonito. Ui, quase que deu rebote. Ai, caramba. Tô me chutando aqui. Não, você chutou pra trás, mano. Vem, vem. Vamos, vamos. Vai. Faz falta. Vai. Boa, goleiro. Nossa, o jogo tá acabando. Tá 0x0. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quanto a tartaruga. Olha o Luíde. Ah. Ficou pra trás, defendeu o goleiro. Que bom. Ai, que sorte. Vai, vai o fantasma. 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 Vai o gol. Chutei o Luíde. Chutei a bunda do Luíde. Vai, Mario. Vai, Mario. Goal. Ai, peraí. Desculpa, gente. Deu um eco aí. Vai. Falta 34 minutos, segundos. Vai a torcida falando. Chutei. Já ganhou. Vai. Vamos segurar essa bola aí, time. Vai que o time deles não é brincadeira. Olha. Olha aí. Nossa. Cadê a bola? Tá no nosso gol. Vai. Paga. Chutei. Vai, Mario. Corre. Olha. Olha a tartaruga. Olha, Mario. Dibra. Dibra, Mario. Não deu pra dibraar. Vai. Tá acabando. Tá acabando. Vai, faz falta. Vai. Tira essa bola daí. Vai. Vai. Olha a bola. Vai sobrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois segundos. Vai. Chuta. De qualquer jeito. É. É campeão. Olha lá. Ali embaixo ganhamos a série. Nossa, de virada, hein? Olha o lance do jogo. Mesma história. Chutou a bola. Sobrou pro Mario. Olha. Falou. Eu que mando aqui nos irmãos. Beleza, galera? Golaço. Golaço do Mario, hein? É difícil, gente. Cansa pra caramba. Esse jogo é muito difícil. Tem muito detalhe. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uma galerinha aí que gosta de jogo antigo. Se vocês já jogaram o Mutant League of Hockey. O Mutant League of Football, que era do Mega, que era mais ou menos esse estilo. Era mais importante você bater no time adversário do que fazer o gol. Porque qualquer outra coisa. É muito divertido isso aqui. O que você achou, Lili? Muito legal. Fala se vocês gostaram da série que a gente traz mais. A gente faz o campeonato inteiro, beleza, galera? Com certeza. Tem o modo campeonato que você abre novos estádios, você abre novos personagens. Vale muito a pena. Lembrando que esse jogo tem para o Wii e tem para o GameCube também. Beleza? Legal. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquela curtidinha, o comentário, inscreva-se no canal. Com certeza. A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abração. E nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.